A gente tem essa ideia de que temos poucas visibilidades ou visualizações e tal, porque é um ativo de música, mas eu acredito que tem algumas coisas que a gente não sabe porque a gente não está vivendo o mundo inteiro, a gente está mostrando para o mundo inteiro. Foi só de pensar nisso, só de viver, de sentir isso, que eu me acalmei como músico. Eu me acalmei e senti a perspectiva de fazer algo importante para a música mundial. Não é para a música para o meu país aqui, não, não, quero mundial. E mundial é que, na verdade, como eu te disse, eu não estou circulando aí assim o mundo inteiro para saber, mas eu sei que a música está, ela está circulando e tem as pessoas que admiram, tem as pessoas bem-intencionadas e aficionadas para conhecer coisas novas, para conhecer gente nova, para conhecer trabalhos novos, e é aí que a gente se encaixa.